Fala galera, estamos aqui no Jurassic Evolution para trazer uma novidade épicamente épica Sim, já no título vocês podem ver do que se trata, é o nosso Godzilla E ele irá sair agora, ele tem o DNA da Indominus Rex Ou seja, eles utilizam o modelo aqui na verdade a base da Indominus Rex para poder criar o modelo do Godzilla Então já vamos liberar aqui a Indominus, vamos colocar para lutar contra o Giganotossauro Que na verdade não é bem Indominus né, na verdade é o Godzilla Vamos colocar para lutar contra o Giganotossauro e também caçar alguns outros herbívoros que estão aqui passeando no nosso parque Ih, nosso parque está bem bonitinho aqui, ele está meio padrão na verdade Mas dá para o gasto, dá para o nosso Godzilla se divertir, qualquer coisa Então vamos liberá-lo aqui, saindo o Godzilla Olha, tremendo tudo véi Godzilla monstruoso, skin tóxica ainda Vai dar o grito, será? É claro Deu seu grito aí, pelo que parece não mudou o som, ainda é da Indominus Então ele só tem aqui o modelo do Godzilla Ele está correndo aqui ó, vamos colocar o nome até de God aqui ó Vamos lá, vou botar Godzinho Godzinho aqui ó Será que vai pegar? Ih, já correram aqui os Galimimos Ei Godzilla frenético aqui Nossa, vai lá para o meio do mato Está indo para onde Godzilla? Volta aqui cara Estou lutando fora daqui, está ligado meu irmão Está ali no meio do mato, pelo visto o Godzilla gosta aqui do ambiente florestal Tá, vai tomar água enquanto ele toma água bem de boa Olha, sério que bonito Majestoso para falar a verdade Ó, muito lindo hein O que vocês acharam? Está tomando água bem tranquilo E enquanto está tomando água aqui, vamos liberar até mais um Godzilla Na verdade eu vou deixar aqui sendo feito um Godzilla Eu não sei se iremos ter outras skins, será? Vamos ver Talvez sim, talvez não Opa, opa Vai caçar, será? Está com fome o Godzinho Está indo, ó, o menino Vai, pode caçar A gente liberou para você Obrigado Bom, ele está passeando aqui bem de boa Então, não sei De repente ele começa já Ele está dando uma olhada para a cerca aqui Ah não, Godzilla Você não vai fazer isso Não vai querer fugir, ó Tem pessoas de boa aqui, civis Ah não, vai caçar Está indo já Tadinho aqui do nosso oloro Ah não, parou O oloro teve sorte A Indominus Godzilla Decidiu não atacar É preciso saber se controlar Mas está indo em direção ao cercado Ah não Ah não creio nisso Não creio Vamos ver se tem alguém aqui Que pode pará-lo Vamos liberar os touros então E já o Godzilla também Godzilla não, desculpa O Jiganotossauro Se bem que o Jiganotossauro parece um Godzilla É Ó, vai atacar o cabritinho Não, o Cabrito-Sauro Não, o Cabrito-Sauro Fuja daí Escape, corra Lá no fundo tem o Cabrito-Sauro Correndo frenético Tá, vai pegar o Godzilla Vai pegar Foi, pegou E devorou aí então o Cabrito-Sauro Já era Cabrito-Sauro devorede Ó, tá Sentindo o cheiro Ah não Ele está de olho nesse cercado Já faz uma meia hora E tá indo pra cima Vai quebrar eu acho Tá vindo Cuidado aí galera Corram Corram todos Nossa, só vai derrubar Não, Godzilla Nossa Sai daí galera Godzilla Só deu uma cabeçada E foi embora Beleza Fica por isso mesmo Só pra assustar Enquanto isso A Indominus aqui está sendo feita Indominus Godzilla Vamos já colocar Outra Indominus Godzilla também No caso é Godzilla mesmo Eu que estou zoando Opa, opa Pegou, pegou, pegou Nossa Dei um Shuriuken Hadouken E eliminou aqui O coitado do Loro Caraca A hora que eu vi aqui O Godzilla chegou correndo Não, já está dando cabeçada Eita Nossa Cuidado aí galera É engraçado Que tipo O Godzilla Simplesmente chega Dá uma cabeçada no muro E vai embora Não quer nem saber E o Loro está preso Aqui com o God Aí, botou pra correr já Cara, está nervoso Pelo que eu estou vendo Está nervosão mesmo Aqui a luta ainda está frenética Entre Giganotossauro E Touro Ó, se morderam E eliminou aí então E já era E agora nós temos a luta aqui De Godzilla Versus O outro Touro Que deixou mais ou menos Quebrado aqui o muro Boa que o muro resistiu Aí deu uma mordida 45 Deu uma cabeçada aí No Godzilla Deixando com 75% Vai Godzinho Deu um grito Na cara Do Touro Está chamando para a Shinja Intimidou Enquanto isso O Godzilla está ali Só olhando Analisando Já deu ataque Nem analisou muito E já era E já era aí Para o Touro Que acabou deitando E sendo Eliminado Acabou-se Tá Mais um galinho Mimos ali Eliminado pelo herreira Está vindo o herreira Aqui ó Vai pegar Está analisando E pegou ali O coitado do cabritinho Nem durou muito O outro herreira Que está pulando Só o Titano Como eu sou bonito Como eu sou forte Essa não Godzilla descobriu A falha na cerca Está olhando Está analisando Se vai atacar ou não E vai É agora Pegou a distância Quebrou Eita Nossa Chegou até o herreira Ali para comemorar também Passou correndo Godzilla Invasão Todo mundo corre Corre Agora começa a corrida Da galera Godzilla escapou O Godzilla escapou Fujam Fujam para as colinas O cara vai ser devorado Aqui Já era Godzilla chegando Aí E Comeu Já era Godzilla comeu O cara Enquanto isso O pessoal correndo Aqui assustado Esse aqui nem viu Não está nem aí Ah não Voltou Voltou Não ficou em dúvida Os caras apontando o dedo Lá para o Para o nada Enquanto tem um Godzilla Gigante aqui na frente E vai pegar mais um Godzilla E esse carinha aqui Que estava se achando Já era Caiu Ó Vai ser devorado Agora Chegou o Giga Correndo ali Do nada Chegou o Giga Aí pegou E já era Devorou mais um Então Geral correndo aqui Do Do Godzilla Enquanto isso Tem mais dois Godzilla chegando Pessoal correndo aqui Não desiste Fujam para as árvores Se escondam das florestas Corram 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 Até o Giga Aqui está correndo Vai ter luta Será? Ih Sentiu o faro Eu acho que o Giga Nem viu O Godzilla Ah não Parece que vai ser Vai voltar para o cercado É sério? Ah não Estou de parceria aqui Giga notou só de Godzilla É a parceria Dos Apex Não atropelou o cara Ali Não voou O cara voou para dentro Da cerca Aqui Estou atropelando tudo Estou atropelando tudo Não quer nem saber Godzilla Olha que Que cara Mais comportado Foi lá Comeu Voltou Está no cercadinho De novo O Godzilla Quer saber Na verdade De quebrar a cerca Não está nem aí Para o resto Acabou de dar Mais uma cabeçada Ali que eu vi Enquanto isso O outro herreira Também escapou Todo mundo fugiu O herreira Vai atacar aqui Nossa pulou Já era Pegou Herreira está devorando Agora Enquanto isso O Godzilla Não sabe se vai ficar Dentro ou fora Da cerca Do cercado No caso É isso aí Agora Decidiu ficar no meio Está entre os dois Agora Beleza Que problemão Ali Devorou Enquanto isso O Giga está do lado Aqui Não querem nem saber De treta Para que brigar Para que brigar Para que brigar Quando eles podem Se ajudar Não tem por que É verdade Está indo atrás Os cientistas Agora Que criaram O Godzilla E o Giga está ali atrás Não sabe se ataca O Godzilla Não sabe se fica amigo Mas parece que eles estão De amigos Ah não Não Opa Deu revolts Isso aqui Deu revolts Godzilla Não quer nem saber Agora Ficou brabo Bom ataque Ali Ih Está mandando ameaça Já O Giga Mandou ameaça Também Deu mais uma mordida Deixou com 34% Enquanto o Godzilla Está com 91% Ih rapá Eu acho que o Giga Vai falecer Véi Estão se analisando Godzilla está pensando Se vai eliminar Ou não O Giga Notossauro Eles estavam De amiguinho Até agora A pouco Que isso Já estão Tretando entre si Ó Acho que vai ter ataque Vai ter ataque Eu acho que o Giga O Giga não Desculpa É o Giga mesmo Foi o Giga mesmo Deixou com 30% Ainda Não O Giga Notossauro Botou pra correr Aí o Godzilla Véi Eita Godzilla Não tem moral mais Acabou a moral Godzilla Parece que finalmente Os nossos Godzilla Estão prontos Vamos liberá-los Eu sei que não é Uma boa ideia Já que a gente liberou Só um Godzilla E né Vocês viram o que aconteceu E olha o que está saindo Aqui Caraca Olha essa lindeza De Godzilla Muito bonito mesmo Os Godzilla Aqui já é roxinha Já deu grito Tem alguns detalhezinhos Ali O próximo Godzilla Daqui a pouco Vai ficar pronto Caraca Godzilla massa Esse Tá indo pra lá Vai fugir também Escapou Outro Godzilla Que escapa Cara De novo Também com a abertura Que o outro Godzilla Tinha feito Tá aqui embaixo O Godzilla Godzilla Tóxico Tá aleatório Ali correndo Bem de boa Vamos ver o outro Agora Mais um Godzilla Saindo aqui E Nossa Godzilla já é mais escurão Caraca Godzilla Dark Aqui né Dark Godzilla Muito legal Igual tá tampando ali a saída Coitado do Gigantossauro Agora já era pra ele Chegou uma galera da Godzilla Mas bom pessoal Vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Do caos já se estabeleceu Aqui O Herrera Santo Até os outros dinossauros Já tá atacando tudo e a todos Os Godzilla já escaparam Aqui vai ter briga de Godzilla Provavelmente Não acho que não Só amiguinhos Só amiguinhos Valeu então a todos Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu likezão E principalmente ativar o sininho Pra receber as notificações E os próximos vídeos Grande abraço a todos Até mais E tchau E escrevam aí Qual Godzilla vocês gostaram O Dark Godzilla Aquele outro Godzilla ali Mais de boa Aqui ó Esse outro Godzilla Que não é Dark Ele é meio cinzinho ali Ou aquele Godzilla tóxico Qual dos Godzillas Deixa aí nos comentários Valeu a todos E fui Abraço E se inscreva no canal